E aí, galera! Beleza? A Endernara trazendo mais um vídeo para vocês e hoje, galera, vim trazer um vídeo mais diferente do que do normal, né? Um vídeo mostrando o meu setup gamer de pobre, né? Porque eu não sou pobre, né? Eu vou fazer o quê? Não tenho dinheiro para comprar as coisas, então vamos no básico do básico, né? Mas você já sabe, né, galera? Você já sabe, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe que eu tenho medo no começo do vídeo e você já sabe, né? Deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito, arrasta a telinha aí, clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e vão direto para o vídeo que é mostrando o meu setup. Meu setup é dividido por três coisas. PC, que é a série de Cup Rack, vai vir uma série de games de computador, aguardem. Celular, que é a maioria dos meus vídeos, e PS4. Bom, nesse vídeo aqui eu só vou mostrar o PC e o PS4 porque o de celular é um pouco mais trabalhado, então vou ter que gravar a tela do celular. Então, se vocês querem ver o meu setup gamer de pobre de celular, deixe seu like e comentem aí se vocês querem que eu traga o meu setup. Mas bom, vamos para o vídeo! Voltei aqui, mas para mim é que a parte principal do meu setup de PS4 é simplesmente uma televisãozinha aqui que é de alta qualidade para poder jogar, né? O meu próprio PS4 aqui que é uma versão Slim, né? só para eu poder jogar direito. O meu controle de PS4 aqui também é um pouco diferente do que o normal, ele é branco, tem umas borrachinhas ali, vocês podem... Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui de perto, olha aqui, ó. O meu controle, ele tem umas borrachinhas aqui, ó, para deixar o dedo mais confortável, porque eu não gosto de jogar sem borrachinha, né? E como o principal atrativo disso é, como é que eu gravo o meu áudio? Eu gravo com esta seguinte ferramenta aqui, ó. Está vendo isso daqui, ó? Espera aí que eu vou mostrar um pouco melhor na luz aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Está vendo isso daqui, galera? Isso daqui é o meu microfone que eu uso para gravar, né? Aqui, beleza? Aqui tem uma entradinha aqui para poder colocar, ele serve tanto no computador quanto no celular, quanto no próprio controle, né? Que você conecta no controle para poder gravar. Aqui é a parte onde você conecta na camisa, conecta, você abre aqui e coloca na camisa para poder gravar. A parte do microfone, que é a parte principal, né? Essa parte que não pode ser quebrada. E por que eu estou falando isso? Por causa da parte do fone. Vocês podem ver aqui que a parte do fone está quebrada, porque simplesmente a minha cajola destruiu a parte do fone. Eu pensei que eu não estava funcionando, então por isso que eu parei de fazer vídeo de PS4, porque não tem. Mas agora que eu voltei aqui, ó, perfeito estado para vocês. E agora que eu já gravei aqui, deixa eu voltar para a tela. Agora que eu já gravei de PS4, vamos mostrar aqui o meu setup de PC e eu já volto. Aqui, vocês podem ver aqui que esse é o meu PC que eu gravo nos meus vídeos. Então, é um notebook simplesinho, pá, não tem nada demais, tipo, não tem nenhuma GeForce dentro dele. Ele pode mandar um notebook da HP normal, sem coisa nenhuma. Vocês podem ver que tem um cabo aqui, ó, que ele conecta na tomada aqui atrás, porque na tomada aqui da frente, vocês podem ver aqui, ó, que está conectado no ventilador. Para eu poder gravar meus vídeos com o ventinho, né? E aí, como eu não tenho um Benjamin aqui em casa, eu tenho que conectar a tomada do computador ali atrás e a do ventilador aqui. E, como vocês devem saber, eu também gravo meu microfone por aqui. Só que como eu prefiro usar o meu headset normal, porque eu posso ouvir o jogo normal, eu tenho esse headset aqui, que é um headset gamer pro de verdade, com o dinheirinho que eu consegui acumulando, trabalhando, ganhando o dinheirinho do YouTube e com a minha mesa também, é um microfone até que bom. É, ele fica bem fofinho na cabeça. E ele tem um microfone de alta qualidade, que no PS4 é muito ruim, mas aqui, pelo menos, é muito bom. Peraí que eu estou arrumando aqui pra vocês verem aqui, né? Ele tem um trocinho aqui pra vocês verem aqui, ó. Que ele pode aqui, ó, deixar sem volume, diminuir o volume, quer dizer, deixar mútuo, diminuir o volume e aumentar o volume, né? E, para a surpresa de muitos, peraí que o troço aqui, mano, o troço é difícil de pegar, né, mano? Porque o Vio é muito comprido. Ele é USB, por isso que a qualidade dele é menor, né? Se você não sabe porquê, nem eu sei porquê, mas... É, fone de USB no PS4 tem menos qualidade do que fone... É, como se fosse fone de ouvido, né? E o principal de tudo, galera. Como vocês devem saber, é muito ruim jogar no teclado. Então, eu deixei aqui escondido atrás do computador aqui pra vocês verem. Eu vou pegar aqui, vocês estão vendo a minha mãozinha aí. Fala, galera, beleza? Aqui é a atração principal de todas as coisas que eu uso aqui no canal. O principal de tudo. Meu controlezinho pra jogar no computador, ó. Olha que troço foda, mano. É de PS2, ele fica bonzinho. O único problema dele, de verdade, é que o Start e o Select dele não funcionam no Cuphead. Então, tipo, na próxima gameplay vocês vão perceber isso. Ou já saiu, eu não sei. Provavelmente não vai sair quando eu postar esse vídeo, né? Que é... Eu tenho que ficar clicando no teclado pra entrar o Start. E antes de eu ter esse controlinho aqui, eu usava o controle de PS4 mesmo, né, véi? É, véi. O controle de PS4 funciona pra jogar no computador. É só você conectar o cabo de carregar dele mesmo, como se fosse USB mesmo. Qualquer coisa eu ensino vocês a um dia, mas é só conectar e sem problema nenhum. E aí, é só você jogar os seus joguinhos. Mas... Aqui, ó. Mas, bom. Esse foi o vídeo de setup, meu setup gamer, né? De pobre, né? Se vocês querem... Se vocês quiserem ver, na verdade, né? O meu setup gamer de... De celular, né? Meu gravador. Se eu uso o microfone ou não. Como é que eu uso pra gravar meus vídeos. Eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá? Mas, bom. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!